Dar os parabéns por todo o trabalho que tiveram, retardaram ao máximo a nossa vitória, acabaram por ter um empenho que a mim me deixou agradado de observar e por isso os parabéns. E também dizer que hoje não há jogos fáceis e uma com dedicação e também que este grupo também merecia, de certa forma, vencer, não foi cobrei que queríamos, mas merecia vencer porque todos estamos envolvidos nesta ideia, todos estamos envolvidos no futuro da vitória. É difícil, é um trabalho difícil, mas as coisas fáceis também se calhar não seriam para nós. E vamos continuar.